Tinha tudo pra ser, só mais uma aventura sem amor A gente já havia combinado que não era nada sério Mas se tratando de amor, tudo é imprevisível O que era uma aventura se tornou uma loucura, uma obsessão Tudo começou com um olhar inocente, mas depois de um beijo ficou diferente Foi pintando um doce desejo no ar Descobri que a gente não escolhe o destino, no seu colo aceso pareço um menino Querendo ter asas pra voar Era só pra ficar, a gente foi ficando e acabou se apaixonando pra valer O que era só momento ou o simples passatempo fez o amor acontecer Era só pra ficar, a gente foi ficando e acabou se apaixonando de uma vez O que era só momento ou o simples passatempo se perdeu O amor que a gente fez Tudo começou com um olhar inocente, mas depois de um beijo ficou diferente Foi pintando um doce desejo no ar Descobri que a gente não escolhe o destino, no seu colo as vezes pareço um menino Querendo ter asas pra voar Era só pra ficar, a gente foi ficando e acabou se apaixonando pra valer O que era só momento ou o simples passatempo fez o amor acontecer Era só pra ficar, a gente foi ficando e acabou se apaixonando de uma vez O que era só momento ou o simples passatempo se perdeu O que era só momento ou o simples passatempo se perdeu no amor que a gente fez Era só pra ficar, a gente foi ficando e acabou se apaixonando pra valer O que era só momento ou o simples passatempo fez o amor acontecer Era só pra ficar, a gente foi ficando e acabou se apaixonando de uma vez O que era só momento ou um simples passatempo Se perdeu no amor que a gente fez Se perdeu no amor que a gente fez